O INSS voltou a conceder auxílio doença sem perícia, mas não para todo trabalhador. A dispensa é para quem aguarda mais de 30 dias pelo procedimento. Nesses casos, agora pode ser feita a perícia médica federal, que é uma análise do atestado ou do laudo médico, legível e sem rasuras. No documento, precisam constar nome completo do beneficiário, data de emissão que não pode ser superior a 30 dias da data de entrada do requerimento, informações sobre a doença ou o número do CID, assinatura do profissional que emitiu o documento e carimbo de identificação com o registro do Conselho de Classe. Também precisa ter data de início do repouso e o prazo estimado necessário. Pelas regras, que já estão em vigor desde a última sexta-feira, dia 29 de junho, o benefício concedido por análise documental tem duração de no máximo 90 dias. A fila de trabalhadores doentes que precisam passar pela perícia do INSS chegou a um milhão em maio. Em algumas localidades do país, só tem data para agendar o procedimento em 2023. Da Rádio 2, Milena Abreu.